Quem tá ligando no meu tio? Alô? Oi Luluca, é a mãe, tudo bem? Tudo, mas eu tava dormindo Pois é Luluca, eu preciso que você fique com a tua irmã Júlia e Gustavo Por causa que eu vou ter que levar a Maria lá numa consulta Entendi Ia lá em Curitiba Nossa senhora, é muito longe mãe É verdade, ó, eu tô, tá aqui embaixo Luluca, vem aqui buscar eles Ok, vou lá buscar aqueles criancinhas Oi, Oi Luluca Oi, querida Que legal Luluca, tamo com fome Gostaram do meu novo apartamento? Nossa, é muito bonito Vou tomar um banho aqui que eu acabei de fazer Nossa Luluca, que legal teu apartamento Obrigada Nós estamos com fome Mas já? Acabaram de chegar? Não tomemos café A mãe não fez? Não Ah, levou Quem é você? Olha lá tá, tem raio no nariz dela Ai meu Deus, quem são vocês? Temos irmãs da Luluca Meu Deus, eu sou a Sara Amiga da Luluca Ah, Mara, você mora aqui também? Não, é Sara Gustavo, é chalha, não malha O que você vai fazer de café, Luluca? Eu vou fazer comida Ai, estamos morrendo de café Vou fazer comida, o que tem pra comer é comida Ah, meu Deus do céu Estou morrendo de fome Vou fazer torradinhas pra nós Ai, ai, ai Caiu uma torrada Aí peguei Pronto, quatro torradas Vamos me faí desse jeito Vamos gastar toda a minha comida Vou achar aqui Vou pegar aqui um ovinho É uma linguiça Vou pegar uma linguiça Vou fazer pão com linguiça Ai, faz bem grandão pra mim Oi, Sara, você tá molando aqui, Sala? Sim Você é dona dessa casa? Não, a Luluca que é Ah, Luluca deixou você morar com ela Entendi É porque a minha mãe foi viajar Hum, a minha mãe também foi viajar Ela foi levar a Maria no dentista? Hum, lá no médico, o lonjão Linguiça com pão, adoro Eu tô fazendo aqui dois Pra os dois, porque as duas gostam de linguiça com pão Hum Agora a gente vai fazer outro Eu e a Sara Vamos fazer Luluca, eu quero só o pão, tá bom? Ok Eu fiz diferente pra nós Porque as crianças são muito novinhas pra comer A nossa, uma colchonha Tá no céu a comida, Luluca É um prato que eu coloquei É um prato invisível Ele não sai, né? Não Aê, você conseguiu Consegui Mas não é pra comer o meu Ou seja, eu coloquei queijo, presunto, mortadela Que delícia, Luluca Uhum Alguém quer leite? Eu acho que ele Aqui eu vou colocar na minha Eu peguei minha vitamina aqui Gente, porque eu tenho que tomar vitamina Eu tô de dieta A Sara tá tentando me tirar da dieta Ai, Luluca Eu vou comer também Vou sentar do teu lado aqui, Hugo, tá? Pode sentar Você é boazinha Uhum Quem pegou minha vitamina? Ai, Luluca Eu vou tomar É minha Tome leite É? Hum Só Só mais um pouquinho Ok, eu vou tomar água Tome leite Hum 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 Mais leite Mais leite Só pra quem tomara minha vitamina Não vou fazer sobremesa Ah Eu vou fazer só pra Só pra Júlia Ê, viva Eu quero sobremesa Não tomaram minha vitamina Ê, opa, lê, opa, lê Opa, lê, opa, lê Ê, Luluca, vem cá Que é? Que tal a gente levar eles lá no aquário Passear? Verdade Mas vai lá trocar Porque você tá de pijama Eu vou tomar um banho Mas não conta pra eles, tá? É segredo Ok, mas Mas eu vou ficar sem sobremesa mesmo Hum Porque comeram minha comida Minha vitamina Ah, eu acho que eu vou vestir essa roupa aqui E dá pra nós ir E vamos passear Vamos A gente vai ir pra um lugar tão legal Ai, que legal Ai, que legal Aonde será que a gente vai? Tô muito curiosa Chegamos No aquário Viva E pode comprar o que quiser Ai, ai, ai Moça, passe o cartão Quantas pessoas? Quatro Então tá bom Pode entrar Vou ficar pobre hoje Oi Moça, tudo bem com você? Como é que é teu nome? João Sai daí, João Meu Deus, como eles são Eu queria uma roupa, Luluca Eu também quero Tá bom Eu pago Quando fomos embora Gente, tem até pra mim, Luluca Olha, vamos comprar uma pra nós Moça Não cabe chapéu Vamos 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 comprar É meu Tô tudo trocado, chapéu Ai, é melhor você ficar com o de vocês mesmo Crianças, então A gente também vai comprar Olha lá Nossa, que legal A roupa do aquário Também quero uma Aê Pra gente entrar no aquário A gente tem que comprar essa daí Mas pra sair depois coloca a nossa Uhum Vamos lá Olha só Tubarão Que lindo Tem tartaruga Tubarão Quero um balão Eu também Ai, carregue o meu, Mara É Sara Então tá bom Gente, eu tenho segredo aqui Qual? Deixa eu te colocar Olha lá Se apertar aqui Brilha, ó Não Estrelinha É comidinha Comidinha pra eles Que lindos João, não entra aí João Oi, tubarão Menino, não entra aí Eu tenho um segredo Dentro daquele balão Tem um Esse é Um Um bichinho elétrico Oi, João Mas a gente coloca ali Ele começa uma festa Quer um tubarão? Ah, só um pouco Senão o peixinho cansa Ah, então tá bom Vamos ver o que tem pra cá Senão o peixinho O que que tem ali dentro? Área restrita Eu quero ir lá Eu quero ir lá Não pode ir Área restrita Tem que pagar mais Se quiser ir Tem que pagar mais Quanto? Dez reais Não, só isso? Eu pago Então Então tá bom Então Daí a gente vai Na área restrita Ê Viva Eu só vou comprar Pra vocês Porque senão Vocês choram É Eu também Fiquei curiosa Luluca Pra conhecer Essa área restrita Como será que é? Podem entrar Que legal É tipo uma praia E eu sei que tem Um tesouro ali debaixo Cheio de moedas Sabia? Nossa Ali Vamos ver o tesouro Depois, né? Vamos Nossa, essa água Tá muito boa Ai, adorei Ai, um tubarão Ui, que medo Ui, que medo de vocês Vocês que tão bagunçando Tacaram um bichinho Na minha álcool Meu Deus Morreu o tubarão Matamos o tubarão Vamos voltar Ô, Luluca Eu tô com fome Gente, tem um tesouro aqui Mas fica pra outro dia Pra gente pegar dinheiro depois É, vamos comer lá primeiro O meu tesouro é comida primeiro Já andaram, moças Ali tem sorvete Sorvete Mas vocês não vão poder comer Porque hoje não tá muito calor Ah, nós queremos Queremos, queremos Vamos ficar com dor de cair Ai, Luluca, dê pra eles Sorvetinho Vocês prometem que não vão mexer Não vão pedir mais nada Prometemos Então, ok Vou dar um sorvetinho pra cara Eu quero de coco Ela comeu dois sorvetes Ai, tá muito bom E agora de morango Eu vou fazer Eu queria fazer um de napolitano pra mim Ai, nossa, muito bom Ai, eu quero um também, Luluca E eu também Nem vê que eu vou fazer primeiro É pra mim Olha só, esse É meu É meu Ai, que gostoso, Luluca Obrigado Mas era meu Ai, mas tava bom Tá, tá bom Fazer, fazer outro Faça outro, moça Esse aqui é melhor Hum, deixa eu ver se eu gosto Se não gostar Eu quero, Luluca Não Hum, que delícia, né Ai, não aguento mais, Luluca Falei Vamos passear? Vamos Gente, e o tesouro lá, Luluca É mesmo Fica pro próximo episódio Ai